Fala aí pessoal do Pipocando e vamos para Warcraft, Warcraft 3D, Warcraft o primeiro encontro de dois mundos É isso aí, vamos para a vinheta, vamos para o abraço, vamos lá Vamos lá então pessoal, para quem não sabe, se tem alguém que não sabe essa altura do campeonato Warcraft, o filme Warcraft é uma adaptação do jogo, de mesmo nome né, do jogo Warcraft Warcraft, que é um jogo relativamente antigo, se parar para pensar nos jogos mais modernos É um jogo que eu jogava já faz cerca de 10 anos, acho que 15 anos atrás eu jogava Warcraft Vou falar rapidamente sobre a minha experiência com Warcraft, porque você está fazendo a crítica Porque isso interfere em quem está assistindo o filme, eu não sou um grande fã de Warcraft Mas eu joguei, a última vez que eu joguei Warcraft foi em 2007, 2008 Então eu conheço alguma coisa da mecânica do jogo, alguns personagens, algumas locações, algumas estruturas Mas também não sou aquele fã chiíta da série, mas também não sou aquela pessoa que desconhece totalmente Eu estou aí nesse meio termo Por que eu estou falando isso? Warcraft é um filme que eu tenho a impressão que ele é um filme de fã para fã O diretor ele é declaradamente fãzaço da série e isso salta aos olhos ao longo de todo o filme O diretor é o filho do David Bowie né, ele fez dois filmes de ficção científica que eu me lembro Lunar e Aquele Contra o Tempo, se eu não me engano esse nome com o Jake Gyllenhaal, sabe, bem bacana São dois filmes relativamente independentes, né, onde ele com ficção científica, filme baixo orçamento Ele teve muita liberdade para fazer o que quisesse nesses dois filmes O resultado deles foi muito convincente Ele conseguiu vender uma verdade em um negócio muito louco naqueles filmes E aqui ele consegue a mesma coisa, só que com muito mais orçamento Ele consegue vender uma verdade que parece que seria absurda, digamos assim, à primeira instância Então se você é fã do jogo, tudo está lá praticamente, os personagens, as cidades, o nome das cidades, o nome dos personagens Cara, está muito bacana, realmente está empolgante para quem já jogou, ver as casinhas feitas da mesma forma como no jogo Agora o filme, só como filme, sem, tirando o fanservice, ele é bom, mas fica aí meio que só no bom Vamos lá, eu gostei muito, mas vamos lá, vou explicando Antes que você saia tacando pedra aí, né, cara, vamos falar os pontos positivos do filme Cara, o filme visualmente, ele é espetacularmente bonito, ele é impressionante É um filme que vale a pena ser visto em 3D até, né Porque o design de arte, principalmente dos orcs, está muito bem feito O olhar dos orcs, os orcs têm um olhar humano E isso eles já colocam logo na primeira cena, justamente para criar simpatia com os orcs, né Eles estão extremamente reais, você consegue acreditar na existência deles E até os humanos, né, os humanos do jogo, eles têm umas armaduras meio exageradas O desenho dos humanos no jogo, ele é um pouco exagerado, né, digamos assim Não é tão realista, não tem traços tão realistas, né, por assim dizer E o filme conseguiu trazer essas armaduras, esse design exagerado do jogo Para o filme de uma forma fiel e realista ao mesmo tempo Isso é impressionante E o filme tem tanta confiança, né, no seu CGI ali, nos seus efeitos especiais E ele tem, né, uma alma de fanservice tão grande Que de vez em quando ele opta, o diretor opta por tomadas É o seguinte, se tiver duas opções de direção em uma cena Uma para o fã e outra para o filme, ou seja, para melhorar a curva dramática Ele sempre optou pela tomada, digamos assim, pela opção do fã Em direção que eu falo, não em opção de roteiro Mas em direção a gente sempre optava isso Por exemplo, tinha cenas de batalha ou cenas que desejavam você passar uma atenção Ou uma claustrofobia Em vez dele fechar a tomada, fechar o ângulo da câmera Não, ele optava por tomadas abertas Mas você conseguia ver todo o reino, ver cidades, ver planos mais abertos Ele não segurava o plano aberto, ele toda hora mostrava o plano aberto O que é muito bacana para quem está querendo ver o reino Mas para quem de repente está indo só ver o filme Você tem dificuldade de sentir, de conduzir a emoção do espectador Então, estou falando de novo aqui que eu gostei bastante do filme Mas eu estou fazendo realmente aqui o Advogado do Diabo Para quem nunca viu nada do jogo e tudo mais E caiu de paraquedas lá para ver o filme Tem personagens bem carismáticos, em especial que destaque ao humano Ragnar Quer dizer, o ator que faz o Ragnar na série Vikings Ele está muito bem, ele é muito carismático Ele consegue passar uma dureza e um carisma Que ele já faz na série É um personagem até meio parecido Que está muito bem O outro destaque é o Orc Que me fugiu o nome, mas o Orc É bonzinho, por assim dizer O principal Orc O Orc que faz uma ligação entre os humanos E outra é a meia Orc Temos aí já uma personagem ótima para fazer A mulher Hulk, quando a Marvel assim desejar Está lá, pronta, só tirar o dente Está certo? E pôr a roupa da mulher Marvel, está lá O filme tem um roteiro até interessante Com algumas viradas em pontos certos Algumas decisões ousadas até em determinado escalão Mas ao mesmo tempo ele é um pouco clichê Não é nada que você já não tenha visto em outras vezes Quando o jogo foi lançado Sei lá quanto tempo atrás 10, 15 anos atrás A grande novidade era justamente fazer os Orcs Parecerem ser tão bons quanto os humanos Cada um tem seu lado certo na batalha E você pode jogar tanto com o humano quanto com o Orc Os dois têm razão nessa luta E os Orcs não são absolutamente maus Isso foi uma novidade na época Hoje em dia é bacana Mas assim Já não é tão novidade assim Vê esse ano aí que a gente tem Milhões de lutas entre personagens icônicos Lutando entre si Em que todos estão certos e todos saem perdendo No final Mas o filme deixa algumas pontas abertas para continuações Na verdade não chega nem a ser pontas E não conclui vários arcos Para deixar pontonas Alguma coisa muito maior Que uma ponta aberta para continuações Então se você é fã da série Vá, lote o cinema Justamente para que o filme arrecade bastante E tenha continuações E o filme conseguiu me cativar A ponto de eu ficar realmente curioso Para continuar ouvindo a história Porque eu queria continuar sabendo O que mais vai acontecer nesse mundo Então se você é fã da série Vá ao cinema Se você não é fã Abaixe a sua expectativa E vá também Mas assim De uma forma moderada E tal E qual a nota do filme? Vou dar duas notas aqui Que é a nota do fã E a nota do cara que nunca viu o jogo Tá certo? Então se você é fã A nota é nove Você vai se amarrar no filme Tem algumas adaptações? Tem Mas assim Isso você tem que entender Que um filme desse orçamento E tudo mais Ele tem que fazer lucro também Então tem algumas coisas Um pouquinho diferentes No roteiro Em personagens e tudo mais Mas nada que vai atrapalhar a sua experiência Você provavelmente vai se amarrar Se você é fã Nota nove Se você não é fã Público médio ali Nota cinco Não é um filme horroroso Tá certo? É um filme divertido É um filme interessante Cinco e meio Cinco e meio ali Tá certo? Vou pôr seis Para facilitar a média Senão eu não vou conseguir fazer de cabeça Seis Nove Sobe dois Tudo mais Sete e meio Sete e meio de médio Sete e meio Eu gostei mais do que sete e meio Tá certo? Mas você entendeu a conta Tá lá um sete e meio Para o Warcraft Tá certo pessoal? Vou encerrar por aqui Tem gente que reclamou Que não teve votação Nas últimas semanas É porque realmente Nas últimas semanas Teve só um filme grande No último mês praticamente Um filme grande Por semana Mas semana que vem Temos dois grandes Pesos pesados Semana que vem Que é O truque de mestre Segundo ato Invocação do mal 2 Duas continuações Qual você deseja Semana que vem Vote aqui embaixo E para quem pediu A crítica de Alice Tem no meu canal Que se chama Acabou de Acabar Eu nem me apresentei Desculpe Meu nome é Gabriel Gaspar E a crítica de Alice Está lá no meu canal Acabou de Acabar O link está sempre Aqui embaixo na descrição Não deixe de conhecer Ver novidades E coisas Que estão acontecendo por lá Também Beleza pessoal? Um grande abraço Até semana que vem Ou até agora mesmo Se você for para o meu canal Vai lá, vai lá Rapaz Vai lá, guri Está certo? Um grande abraço E valeu